Abertura 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 Legenda por Sônia A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Outras, fui derrubando, estou indo aqui, eu viro Outras, fui derrubando, estou indo aqui, eu viro Termina vez Outras, fui derrubando, estou indo aqui, eu viro Aqui, tem que ver mais, isso aí, tanto de menos, eu viro Outras, fui derrubando, estou indo aqui, eu viro Outras, fui derrubando, estou indo aqui, eu viro